Planejo gravar tanto vídeo, mas parece que tem uma coisa me puxando pra eu não fazer. É sério, sem explicação, é sobrenatural. Esse vídeo vai ser um vídeo explicativo, tá minha gente? Algumas pessoas já me perguntaram aqui nos comentários a respeito da consultoria com o meu treinador, o que é que tá acontecendo, né? E algumas pessoas já perceberam e vieram me perguntando, gente, eu estou sem treinar, tá? Tá, eu tô passando por um momento um pouco, assim, digamos que complicadinho, tô até ofegante, porque essa não é a minha rotina. A minha rotina é de treinos, corrida de manhã, eu não tô fazendo nada. Alimentação saudável, não estou me alimentando bem, estou comendo muita besteira. Então, deixa eu vir aqui atualizar vocês, né, do que aconteceu nos últimos dias. É, começou, gente, há um tempo aí atrás, né? Eu fiquei um pouco desmotivada. Gente, veio uma onda, uma onda de... Que parece um tsunami, ela veio pra arregaçar tudo. Depois eu vou começar a gravar uma série aqui no canal, falando sobre isso. É um assunto, assim, um pouco complicadinho, tá? Mas que eu vou precisar falar sobre isso, eu querendo ou não, tá? Porque é uma necessidade mesmo. Então, veio assim, tipo, ela arregaçou tudo. Daí, algum tempo atrás, né, eu não lembro bem a data, mas acho que foi dia 24, dia 27. Que foi, até aí eu já tinha saído da academia antes, né, alguns dias antes, uma semana por aí antes. Porque eu já sabia que eu ia entrar de fé. Gente, eu estou gravando esse vídeo, ó. Do jeito que eu acordei, eu tô aqui. Cara, lavando a vida real, cabelo bagunçado. Aqui tá chovendo. Então, é só pra esclarecer mesmo. E, assim, eu tinha já parado de treinar uma semana antes de levar e entrar de fé. Isso porque eu já tava acontecendo essas coisas, né? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Problema de ansiedade, né? Muito, muito recorrente na minha vida. Eu não tô conseguindo, assim, manter a constância. Licença, mamãe, você tá aqui? E eu vou precisar falar sobre isso, o que é que tá acontecendo. Foi uma escolha minha, tá, gente? Eu que escolhi passar por isso mesmo. Então, mas depois eu vou gravar uma série explicando aqui o que é que aconteceu. Então, não estou treinando, assim, certinho. Às vezes eu faço um treino, né, em casa. E daí eu, depois que eu percebi, assim, ah, gente, eu não vou conseguir dar conta disso. Por quê? Eu tenho que manter a dieta certinha, né? Eu tenho que fazer o treino certinho, sem errar. Pra que eu possa ter um resultado, assim, digamos, satisfatório, né? Então, vocês sabem que a minha consultoria, ela é uma parceria, né? Com o Vitor, meu treinador, que fez, né? E, assim, eu acabei que optando por deixar a consultoria. Porque eu não ia dar conta, realmente, gente. A coisa... Aí tem também a questão do trabalho, gente. Que me desgastou bastante. E eu tive que ficar trabalhando sozinha. Porque, rapaz, eu tava aí fazendo corridas de mototáxi. Então, basicamente, eu tinha que vir pra cá pra ficar com o Levi. Pra que ele pudesse levar os passageiros dele. Aí, pra depois eu voltar pra minhas costuras. Então, eu acabava não tendo tempo de treinar. Nem de fazer minha alimentação, minha dieta, gente. Então, eu tava com medo de qualquer coisa. Então, a situação muito crítica. Que eu não tava tendo, não tô tendo controle, sabe? Então, realmente, não tinha como manter essa consultoria. Por conta de N motivos, tá? Então, eu optei por deixar a consultoria. E outra coisa. Quando eu comecei a consultoria, eu achava que ia dar certo, né? Eu continuar, gente, com os treinos no canal também. Só que não deu, gente. Você treinar na academia e em casa. Ainda mais pra gravar pra vocês. Era inviável. Porque ainda tem os cardios. Tem o meu trabalho. Tem essa rotina toda. Então, realmente, foi a época que eu fiquei sem gravar aqui pra o canal. E eu percebi que, na realidade, que não vale muito a pena pra mim, sabe? E eu abandonar o canal. Ficar sem gravar. Pra manter uma consultoria. Eu sei que era um sonho. É ficar com o povo que eu sempre sonhei. Né? Você tá ali, mamãe? Não. Tá, dá um abraço. Mas, por outro lado, o meu canal também é um sonho. E eu não... Vai lá, mãe. Assiste as três palavras. E eu não... Mamãe, fala que eu vou me... Tá, peraí. Então, assim, eu também não quero abrir mão do meu canal. Jamais. E com a saída da consultoria, né? Eu vou poder gravar os meus vídeos, os meus treinos em casa. Como era antes que vocês tanto gostavam, gente. Eu percebi, assim, que aquelas pessoas que gostavam mesmo de mim, que me admiravam, gostavam do que eu fazia, tiveram um afeto, um carinho por me permaneceram. Mas, a maioria... Mamãe, eu quero dar um beijo. Vai. Agora, vai assistir, que mamãe tá gravando. Vai lá. Vai lá, vai. Mas, a grande massa, né? Vinha pelos treinos mesmo, aqueles treinos estrondos. E vocês sabem, principalmente de pernas, que as meninas gostavam, né? Aquelas sequências destruidoras, matadoras que eu fazia, né? Então, algumas pessoas permaneceram. Tem umas aí que são muito fiéis, tá? E eu sou muito grata por vocês e pelos outros também, que vieram, mas voltam, sempre voltam pra fazer um treino meu. Então, gente, eu tô gravando. Estou voltando aos poucos com os treinos, porque eu não tô treinando, gente. Realmente, eu tô passando por uma fase muito difícil, que eu sei que é fase. E passa. Tudo passa, né, minha gente? Então, pra que eu desespero? Eu sei que eu vou conseguir voltar com a minha rotina, que eu gosto. Ontem mesmo, eu chorei ali, onde eu tava trabalhando, porque, realmente, não estou satisfeita com isso. É bem difícil pra mim, gente. Faz uns três dias que eu estou ali, trancada, só trabalhando, 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 sem nem ver o sol. Outra, que aconteceu, eu sempre fui uma pessoa que... Eu peguei o hábito, né, de acordar às quatro e meia da manhã, me arrumar pra fazer minha corrida, que me fazia muito bem, gente. Muito, muito bem. E, simplesmente, do nada. Não foi do nada, mas eu fui perdendo o hábito, né, porque tinha dias que eu não podia ir. Eu tinha que ficar com o Levi, né? É, tinha uma coisa ou outra, aí eu comecei a deixar de ir, compramos uma bicicleta pra fazer aqui em casa, também tá muito frio, um tempo de chuva, né? E, só que assim, gente, é muito diferente a bicicleta de você sair ao ar livre e correr. Pra quem ama corrida, não... Mas nem de longe se compara uma bicicleta, você fazer um cardio dentro de casa, não se compara. Então, é uma paixão mesmo que eu tenho de sair, de contar com a natureza de manhã e pela corrida, né? Então, não fui perdendo o hábito, né? E, gente, incrível. Dia 31 de maio, eu lembro bem a data que tudo isso começou assim, sabe? Com força, com força mesmo. Ou foi dia 31 de junho? Não, não, foi de maio, dia 31 de maio. Começou com força, um tsunami, avassalatou assim, que foi uma onda. Vocês estão entendendo? Dica, três, que me deixou de ponta a cabeça. Mas eu vou gravar a série de vídeos pra vocês, quem quiser entender o que aconteceu. Gente, eu parei, sabe? Eu travei o tempo, eu não conseguia mais acordar de quatro e meia da manhã. Eu tava acordando, eu tô acordando sete horas, sete e meia, oito horas, sem deixar. Rafa, que me acorda, porque eu não consigo mais acordar cedo. Eu coloco, sei lá, pra despertar, mas é uma coisa que me prende na cama. Levi, você tá atrapalhando, vai lá assistir. E eu não consigo levantar, por mais que eu queira, por mais que eu planeje. Gente, eu deixo a roupa separada, eu deixo o fone, eu coloco, sei lá, pra despertar. Mas quando tá tudo certo pra eu ir, acontece que eu não consigo dormir direito à noite. Tudo isso é ansiedade. Eu não tenho uma boa noite de sono, quando eu venho pegar no sono, é três e meia, quatro horas. Que é a hora que eu acordo, quatro e meia, não dá, gente. Sem condições. Então, eu fui deixando levar, né? E prendi realmente o hábito, eu não consigo mais acordar cedo e quatro. Não tô conseguindo. E o que eu mais quero é voltar, sei quem eu era antes. Me encontrar, parece que eu tô perdida, sabe? Gente. Mas, aos poucos, quero dizer aqui a vocês, dar uma boa notícia pra vocês, que eu vou voltar a treinhar em casa, tá? Mesmo depois que leve... Eu vou fazer, gente, se eu volto pra academia ou não. Mas eu acho que eu vou continuar em casa mesmo. Ainda tô pra decidir, né? Se eu volto ou não pra academia, mesmo que leve e comece a estudar de novo. Vai pra lá assistir? Ainda tô pra decidir, mas eu creio que eu fique com os treinos em casa novamente, como era antes. Não estou me sentindo bem, estou cansada. Estou sem vontade, sem ânimo, sabe? Mas eu sei que é uma fase. E vai passar, tá? Mamãe, deixa eu fazer passar. Só pra explicar pra vocês, né? O fim mesmo da consultoria, o motivo foi esse. Eu realmente deixei minha consultoria e não tomasse. Porque eu não ia dar de conta. Não tava dando de conta. Até porque existe uma cobração muito forte da parte dele, né? Se você não fizer... Até porque se você não fizer, é ruim pra você ir pra ele, né? Porque eu preciso mostrar resultado pra o pessoal e pra ele. Pra que a gente possa dar continuidade desse trabalho. Mas eu vi que eu não ia dar conta disso, gente. Então eu decidi falar com ele. Dizia que não ia mais continuar com a consultoria. Então eu vou botar os treinos em casa. Se Deus quiser, gente, eu planejo tanto. Eu planejo gravar tanto o vídeo. Mas parece que tem uma coisa me puxando pra eu não fazer. É sério. Sem explicação. É sobrenatural. Mas eu tenho fé. Eu vou passar por isso. Eu vou sair dessa e eu vou conseguir, né? Voltar a minha vida de antes. Porque parece que tem uma coisa me segurando no canto. Me travando. E por mais que eu tente lutar contra isso, eu não consigo. Eu não consigo. Eu é mais forte do que eu. Mas eu não vou parar. Eu vou seguir lutando, gente. Porque eu já planejei gravar outro vídeo pra vocês. Falando sobre o meu emagrecimento, né? Como eu fiz pra eliminar a barriga, que é dieta. E outras coisinhas a mais, né? Mas o vídeo tá até com o roteiro que eu fiz. E eu não consegui gravar esse vídeo. Pra vocês terem uma noção de como que tá. As coisas, né? Sim, gente. Outra coisa. Eu acabei... E outra coisa. Num período de menos de 20 dias, eu acabei engordando os 5 kits. 5 kits. Pra vocês verem o nível em que eu estou. Mas, gente. É como eu falei. Tudo é fase. Tudo passa, né? Não vou desanimar por isso. Quem estiver comigo, deixa aí um comentário. Pra me fortalecer, me dar ânimo, me dar forças. Pra eu saber que eu não estou sozinha. Não tá podendo dar o vídeo de hoje. Era só um esclarecimento mesmo. Do fim mesmo. Do motivo. E que realmente eu não estou mais na consultoria, tá certo? Vou ficando por aqui, meus amores. E vejo vocês no próximo vídeo.